Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 90% das amputações no Hospital Metropolitano de Belém são consequências de acidentes com motos. Maio Amarelo é o mês de conscientização sobre segurança no trânsito. Terrié Pará realizou mais de 20 mil atendimentos em uma semana. Cada vez mais os idosos estão inseridos no universo da internet. Jovens de Belém se preparam para a Jornada Mundial da Juventude na Polônia. E no quadro de Economia vamos falar sobre concursos públicos. Hoje é terça-feira, 10 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um grave problema que afeta a vida das pessoas. Os acidentes de trânsito estão cada vez mais frequentes, principalmente envolvendo motociclistas. E um dado preocupante, 90% dos pacientes amputados no Hospital Metropolitano aqui em Belém são vítimas de acidentes com moto. Este tipo de acidente está cada vez mais recorrente no Pará e se configura como um problema de saúde pública. Já se passaram três anos do dia em que o autônomo Pedro José sofreu o acidente de moto. A consequência foi uma perna quebrada e um tratamento que dura até hoje. Eu tinha acabado de vir no aniversário, estava bebido. Aí já próximo de casa, né? Aí eu cheguei na via perto de casa, passei normal, a preferência era a minha e o rapaz que me pegou, né? Apesar que eu que estava bebido, mas ele que me atropelou no caso. Estava eu com a minha namorada. Após o acidente, a rotina de Pedro mudou. Ele ficou um tempo sem trabalhar e passou a fazer fisioterapia três vezes na semana. A consequência é que a gente fica, o seu trabalho, né? E a mais do que eu dependia do meu trabalho. Passei três meses, seis meses, estou habilitado sem poder trabalhar. Dependia de mim mesmo e a consequência foi essa. Por ser um meio de transporte mais rentável e de fácil locomoção, o número de motos aumentou em 170% no Brasil nos últimos dez anos. Fazendo com que os acidentes com este veículo se tornem também um problema de saúde pública. A venda de moto tem duplicado em relação a venda de outros veículos de quatro rodas. Isso nos mostra a facilidade da compra da moto. A moto é um veículo barato, de fácil aquisição e com isso a demanda está sendo cada vez maior. A nossa preocupação é quem pilota esse tipo de veículo. São pessoas que, ao comprar esse tipo de veículo, precisam pagar. Então, eles têm que usar o veículo como pagamento. Então, eles têm que usar como mototáxi ou como fazer carreto ou pegar um emprego qualquer para trabalhar, para poder pagar a moto. É aí que vem o risco. Porque se é um acidente, se ele está sozinho, o acidente é numa vítima. Mas na hora que ele passa a carregar pessoas, aumenta 100% o índice de vítimas. Então, por isso que cresceu consideravelmente. Não é só o condutor que é acidentado. Ele também está carregando um passageiro e essa aumenta 100% o índice de vítima. Então, com isso, cresceu consideravelmente. De acordo com o Ministério da Saúde, o Pará é o 18º no ranking de mortes causadas por acidentes de moto. Aqui no Estado, o Hospital Metropolitano é referência nesse tipo de atendimento. Só no primeiro trimestre deste ano foram registradas 682 vítimas. O tipo de acidente é um acidente gravíssimo, porque você expõe o condutor. Se eu estou dirigindo o meu carro de quatro rodas, quando eu bato de frente com o carro, existe a energia cinética que é distribuída no para-choque, no motor, no para-brisa, até chegar a mim. Na moto, não. Na moto, a energia cinética é diretamente sobre o condutor. E se ele estiver sem os EPIs, aumenta 10 vezes mais o grau de lesões daquele paciente. Então, com isso, também nós temos lesões graves. São lesões que necessitam ir para a UTI, ter que abrir cabeça, fazer a craniotomia. Esses pacientes são pacientes de longa permanência no hospital, porque eles não só fazem o trauma de crânio, eles fazem lesões associadas com fratura de extremidade, rotura de vísceras. Então, vai precisar de ir para a UTI. E a UTI é um custo muito caro para o país. Hoje, nós temos uma média de 2.000 a 2.500 reais dia, um dia de UTI. No nosso hospital metropolitano, nós temos em torno de 30 leitos considerados UTIs. Nós temos um custo aqui quase de 1.800.000 reais por mês, se todos os pacientes forem realmente acidentados de trânsito. Os acidentes com moto são causados, na maioria das vezes, por causa da imprudência no trânsito. Como é o caso da Clívia? Ela estava na carona da moto e sofreu o acidente em 2014. Foi. Eu tinha acabado de vir no jogo do Pai Sandu com o meu pai, dia 18 de outubro de 2014. Aí a gente passou da Curuzu, próximo da passagem de Mercedes, lá em frente do Bainão. E um taxista começou a cortar a gente, aí passando da nossa faixa. Aí o meu pai foi querer chamar a atenção dele, ele não gostou e jogou o carro para cima. Para fazer o tratamento, a jovem teve que interromper os estudos aos 17 anos. Eu quebrei a tíbia, que foi a perna direita, quebrei a bacia. Por conta do meu acidente, eu tive várias fraturas. Minha bacia, ela quebrou em três partes. E devido a batida, a minha perna necrosou, que eu tive que fazer enxertia. A primeira enxertia não pegou, só pegou no pé. A segunda que eu tive que fazer de novo, o médico teve que fazer a sepsia. Tudo do meu corpo para mim não pegar bactéria. Por isso que não rejeitou. Dói muito. As lesões causadas por acidentes como este são inúmeras. E podem ter sequelas graves, como infecções, pseudoartroses e até amputações. De acordo com o fisioterapeuta do hospital, as principais lesões são as fraturas. O nosso maior índice, pelo próprio perfil do hospital, são pacientes sequelados de fraturas, nas mais diversas partes do corpo, os mais diversos segmentos. Mas a maior parte são fraturas e fraturas complexas, fraturas com tratamento cirúrgico, muitas das vezes. Também temos muitos casos em sequelas de cunho neurológica também, pacientes que sofreram traumas neurológicos e de outras partes do corpo, como músculos, tendões. Mas principalmente são sequelas de origem músculo-esquelética, do sistema músculo-esquelético. O tratamento da vítima de acidentes de moto é longo e requer paciência e esforço. Cansa, dói, que o doutor Eric me estica, me puxa, me dobra, manda eu fazer exercícios, dói, mas eu sei que é para o meu bem, então eu tenho que aguentar, eu sou mulher. Tem muita gente que não aguenta, pede para parar, pede para sair, mas tem que aguentar, porque senão eu vou ficar assim para sempre e jamais eu quero ficar assim. E agora nós vamos falar sobre protestos. Cerca de 150 alunos e professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Freitas, localizada na Avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro do Marizal, aqui em Belém, interditaram parte da via. Os estudantes protestaram contra a precariedade da infraestrutura do colégio, que oferece riscos aos alunos e provoca recorrentes casos de incêndio nas salas, além da falta de merenda escolar. Uma das alternativas para quem está desempregado e está com dificuldades para se inserir no mercado de trabalho é se preparar para uma carreira no serviço público. Em nosso quadro de economia de hoje, Pedro Loureiro fala sobre concursos públicos. Hoje, muita gente busca mudar de vida através do concurso público. Mas será que é válido? Para algumas pessoas, nem tanto, né, Pedro? Porque tem muita gente que nem sabe por que está fazendo concurso. É interessante isso, né? Fica uma moda de concurso público, porque tem uma estabilidade, é uma carreira interessante, né? Tem várias carreiras dentro do serviço público, tem muita coisa interessante para se fazer. Só que é uma questão de perfil, né? Não é porque a engenharia está dando dinheiro que eu vou virar engenheiro. Tem que ter perfil, tem que gostar daquilo, tem que ter alguma afinidade com o cálculo. A mesma coisa é o serviço público. Então, tem uma grande quantidade de concursos públicos, mas tem gente que faz o concurso sem nem entender, sem nem se aprofundar. Por exemplo, que órgão é aquele? Ver se tem um plano de carreiras e remuneração. Ver qual é a atividade. Então, é interessante a quantidade de pessoas que fazem o concurso, passam no concurso, quando vão tomar posse, perguntam qual é o trabalho e são informados. Daí que eles tomam ciência do que eles vão fazer. Aí eles dizem, ah, mas eu não gosto disso daí, e não tomam posse. É impressionante a quantidade. Outros tomam posse, entram em exercício, seis meses depois, um ano depois, saem, porque dizem, ah, não gosto de fazer isso daí. Mas, então, por que é que fez o concurso? Então, concurso público é interessante, pode ser uma carreira boa, mas tem que... É perfil também. Você não decide uma profissão simplesmente porque dá mais ou menos dinheiro. As pessoas que fazem isso, geralmente, não dão certo. Então, você tem que, de fato, gostar. E saber que o serviço público tem algumas características diferentes da iniciativa privada. A gente acha que é o paraíso, que você chega lá, trabalha pouco, ganha muito. Não é assim. Existem, sim, situações que, inclusive, a gente vê denunciado por aí pela imprensa, mas isso é uma minoria. A gente tem um... Você tem que saber que no serviço público, dependendo do cargo ou função, você não pode exercer uma outra atividade. Algumas permitem. Eu sou servidor público e sou professor e tenho outras atividades, mas algumas carreiras não permitem. Então, você já tem que saber isso daí, em primeiro lugar. Segundo, tem que saber se a idade que você está entrando permite que você faça toda a sua carreira e consiga aumentar o seu vencimento no final do mês, porque, às vezes, você entra e não dá tempo de você, vamos dizer assim, engordar o contra-cheque com os cursos, com as atividades, com as avaliações. Então, são uma série de características que, muitas vezes, os concurseiros não param para pensar. Agora, tem a estabilidade, que não é uma garantia de que você não vai ser afastado. As pessoas acham que, uma vez no serviço público, você não sai nunca mais. As demissões... A demissão no serviço público é o afastamento definitivo, do servidor, como punição, após um processo administrativo disciplinar. Por exemplo, o governo federal, todo ano, alguns milhares de servidores são demitidos após processo, investigação. Isso tem no Brasil todo. E, uma vez demitido, quer dizer, afastado como punição, você não pode entrar em nenhum outro concurso público. Então, as pessoas pensam, ah, eu vou entrar no serviço público, estou garantido para sempre e não vou fazer quase nada. Não é verdade. O trabalho, inclusive, geralmente, quem é concursado trabalha muito, porque nós temos duas características do serviço público. Tem o efetivo, que é quem estudou, fez um concurso, passou, foi aprovado. E tem o que a gente chama de comissionados, que é uma coisa boa para o serviço público. São as pessoas apenas nomeadas, são cargos de livre nomeação e exoneração. Então, o dirigente do órgão escolhe algumas pessoas e nomeia. As pessoas de confiança, isso é bom, que oxigena a máquina. É interessante. Porém, a gente vê também que esses cargos, lamentavelmente, são usados para alimentar máquinas partidárias. Então, no Brasil, nós temos menos servidores públicos por habitante que muitos outros países, como França. Lá eles têm mais, Inglaterra tem mais, Alemanha, vários países têm mais. O que acontece é que, de cada 100 que estão ali trabalhando, os 100 estão produzindo. No Brasil, nós não temos isso. Nós temos muitos órgãos aí, que você, de 100, 30, às vezes nem frequentar o trabalho frequentam. Apenas ganham dinheiro, porque fazem parte de algum outro círculo. Então, é um bom caminho, é muito interessante, mas você tem que ter perfil. Tem que conhecer, tem que entender o que é aquele órgão e ver se está qualificado para servir naquele sentido. Nesse ano, o Estado do Pará assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Estado e o Ministério Público do Trabalho é providenciando cerca de 20 concursos públicos. Nesse sentido, o Estado tem que cumprir esse termo? Olha, a gente vê esses termos no Brasil inteiro, são os TACs, assinou o TAC, mas aí prorrogam, e a gente vê. Eu sou um pouco reticente com isso. Eu sei que muitos vão ser cumpridos. Teoricamente, se são 20 concursos, tem que sair, mas eu realmente não sei. Por exemplo, tem órgão aí que foi criado há 10, 12 anos e que teve o primeiro concurso público um ano e meio atrás. Então, na verdade, a máquina política no Brasil, isso não é no Pará, é no Brasil, ela não gosta de fazer concurso público, porque se ela faz concurso público, sobra menos espaço para colocar o apadrinhado político, o cabo eleitoral, o companheiro de partido, o parente, o amigo, porque o número de vagas é limitado. Então, quanto maior o número de efetivos concursados, menor o número de colegas que entram, como a gente diz assim, sem critério. Então, é por isso que os partidos, o poder público no Brasil todo tende a relutar em fazer concurso público, porque você perde o poder de quem, aquele poder de dar cargos, muitas vezes, para quem não é de direito. Porque o que acontece? Não é porque alguém é dirigente de um órgão, por exemplo, que todos os cargos de confiança, ele dá para quem ele quiser. Por exemplo, se você fizer uma análise em qualquer cidade, quem estiver nos assistindo, procure o cargo, por exemplo, de diretor administrativo do seu órgão, de qualquer órgão público. Dificilmente você vai encontrar um administrador formado, registrado no conselho, e esse é um cargo exclusivo de administrador. Mas o dirigente acha, não, este é um cargo de confiança, eu vou colocar qualquer um lá só porque é meu amigo e não é. Então, tem algumas coisas que a gente sabe que a lei está aí, os termos estão aí, os acordos estão aí e efetivamente não são cumpridos todos, não. Então, eu acho que esses concursos devem sair, mas eu não sei se vão sair todos esse ano, não. Ok, muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando, então, que se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode acessar o nosso WhatsApp. Na próxima terça-feira, nós voltamos com o planejador financeiro Pedro Loureiro. E agora nós vamos falar sobre educação superior. Iniciaram ontem as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições devem ser feitas pelo site enem.inep.gov.br. Os candidatos devem informar os dados do RG e CPF, endereço de e-mail e o número de telefone. Ao se inscrever, o estudante também deve escolher o município onde deseja fazer a prova e uma língua estrangeira, podendo ser em inglês ou espanhol. A taxa de inscrição custa R$ 68,00 e pode ser paga em qualquer agência bancária, casa lotérica ou nos Correios. Os estudantes da rede pública que irão concluir o ensino médio este ano têm direito à isenção automática e que declararem carência. Também podem receber o benefício as pessoas que pertencem a famílias de baixa renda e que declararem carência. Os candidatos que foram isentos em 2015, não compareceram ao exame, não justificaram a ausência, perdem o direito de isenção neste ano. As inscrições seguem até às 11h59 do dia 20 de maio. E as provas do Enem 2016 serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. Voltamos a falar sobre trânsito. Este mês é de conscientização sobre segurança no trânsito. O Maio Amarelo foi instituído em 2010 pela ONU e prevê ações de prevenção a acidentes. Aqui no Pará, o Detran promove blitz educativa. Hoje, o agente de trânsito mudou de função. A blitz do Detran, em vez de fiscalizar, orientou os motoristas. Exatamente. Creio que deve ser isso mesmo. Esse é o caminho certo. Orientar primeiro para depois tomar as medidas cabíveis. Durante todo este mês, o Detran do Pará promoverá atividades de conscientização. É o chamado Maio Amarelo, que acontece em 10 municípios. Desde 2010, a Organização das Nações Unidas instituiu a década de ações para a segurança no trânsito. Desde então, os países se uniram para realizar ações para prevenir os acidentes. Ações como o Maio Amarelo pretendem, até 2020, reduzir, principalmente, o número de mortes no trânsito. Então, o Maio Amarelo vem imbuído justamente por esse princípio de salvar vidas, preservar vidas. Estão detrando o Pará, juntamente com o governo do Estado, estão fazendo as ações de conscientização, indo à rua, falando sobre atitudes defensivas, como está sendo feito agora. Abordando condutores, falando sobre, principalmente, situação do cinto de segurança, o excesso de velocidade e o álcool, que são as três principais causas de mais mortalidade no trânsito. O foco da ação no Pará é o uso do cinto de segurança. Agora, essa questão de todos atrás é uma coisa que realmente precisa, né? A gente sabe que precisa fazer isso mesmo, porque, às vezes, vem só os da frente, mas os de trás não, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, sim. Na Blitz Educativa, os condutores recebem orientações e material informativo. O motorista, ele até se assusta quando vê o agente, né? Porque existe aquela figura que o agente só está para fazer a multa. Na verdade, não é isso. O agente de trânsito, ele é um defensor da vida. E hoje, é feito pelo próprio agente, conversando, conscientizando os condutores, mostrando que aquela atitude pode colocar em risco a vida dele de terceiros. E ainda falando em trânsito, 42 pessoas foram presas por embriaguez ao volante no último final de semana em Porto Velho. Segundo o relatório da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, entre sexta e domingo, foram realizados 188 testes de bafômetro e apreendidas 53 carteiras de habilitação. Na ação, 12 carros e 10 motos foram removidos. A companhia registrou ainda 526 autos de infração e 261 veículos abordados. Na madrugada de sábado, 12 pessoas foram presas com base na lei seca. A Universidade do Estado do Pará está com as inscrições abertas para o programa Anjos de Enfermagem em Belém. Tamela Almeida tem mais informações. O objetivo do programa é contribuir com a cidadania dos alunos e com a humanização da assistência à criança com câncer, mobilizando-os por meio de ações lúdicas que serão realizadas nos hospitais e centros de recuperação. Para se inscrever, os estudantes precisam preencher um formulário de inscrição disponível na universidade e anexar a cópia de identidade, CPF, comprovante de matrícula ou declaração, comprovante de endereço, histórico acadêmico e foto 3x4. Os alunos precisam ser maiores de 18 anos e ter disponibilidade de 10 horas semanais. As inscrições seguem até esta quarta-feira, dia 11 de maio. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. O terminal rodoviário de Macapá deverá ser privatizado até o final de 2016. A proposta é da Secretaria de Estado de Transportes que informou estar trabalhando na elaboração do edital para lançá-lo ainda no primeiro semestre. A intenção é executar a concessão na forma de parceria público-privada, modelo de contrato no qual a empresa vencedora da licitação assume o compromisso de administrar e fazer a manutenção de um bem público em troca da exploração econômica. Para incentivar as discussões sobre a questão racial no ambiente acadêmico, o grupo de pesquisa Saberes e Práticas Educativas de Populações Quilombolas promove um encontro de formação para professores. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o encontro vai acontecer nesta quarta-feira no auditório Paulo Freire do Centro de Ciências Sociais da UEPA a partir das 8 da manhã seguindo até as 18 horas. Professores e alunos dos cursos de licenciatura vão discutir as questões raciais. A ideia deste evento é formar a opinião dos futuros professores. Ao final deste evento será elaborada uma carta aberta com todas as soluções propostas durante o encontro. Esta carta será entregue ao reitor da UEPA. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de mercado de trabalho. O emprego formal no comércio paraense continua em queda. Um balanço divulgado ontem pelo Diese Pará mostrou queda de 0,8% no número de vagas no setor no mês de março. Foram feitas 5.863 admissões contra 7.638 desligamentos no setor do comércio em todo o Pará gerando um saldo negativo de 1.775 postos de trabalho. O setor varejista tradicional empregador da área teve retração de 0,8%. Foram feitas 4.787 admissões contra 6.266 desligamentos. No final, menos 1.479 vagas. Já o setor atacadista realizou 1.076 admissões contra 1.372 desligamentos e ficou com saldo negativo em março de 296 postos de trabalho. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp o número 9 8802 3444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição o TRE Pará realizou mais de 20 mil atendimentos em uma semana. Cada vez mais os idosos estão inseridos no universo da internet. Jovens de Belém se preparam para a jornada mundial da juventude na Polônia. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de eleições. Na última semana o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Pará promoveu uma ação com a finalidade de regularizar os eleitores com pendências na justiça eleitoral. Foram mais de 20 mil atendimentos em uma semana. O Cadastro Nacional de Eleitores encerrou no dia 4 de maio. O objetivo era atualizar o banco de dados de eleitores aptos a votar nas eleições subsequentes. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral realizou uma semana de ação para que os eleitores de Belém pudessem resolver suas pendências perante a justiça eleitoral. Nós atendemos 20 mil eleitores nos sete últimos dias com um grande diferencial. No último dia no Hangar nós atendemos praticamente o mesmo número de eleitores do último dia em 2014. e nós acabamos três horas antes. Quer dizer, a estrutura montada no Hangar conseguiu dar uma maior fluidez ao atendimento, maior rapidez. Então, reduzimos o atendimento em três horas em relação ao fechamento anterior. De acordo com o TRE, a capital paraense tinha mais de 55 mil eleitores irregulares. Foi feita uma pesquisa aqui no Tribunal em relação ao número de eleitores que precisavam se regularizar para essa eleição, eleitores cancelados. E o comparecimento sempre é pequeno desses eleitores cancelados, tanto que o número de cancelamentos por três eleições, o eleitor que deixa de votar em três eleições é sempre muito alto. A regularização fica em torno de 5% a 10% no máximo de eleitores, o resto são todos cancelados mesmo. Então, também nesse aspecto, tendo em conta o histórico de regularização foi dentro da média também. Até o mês de maio, os serviços mais procurados pelos paraenses no TRE, cartórios eleitorais e centrais de atendimento ao eleitor foi o alistamento, com mais de 164 mil pessoas tirando a primeira via do título de eleitor. Em geral, no estado inteiro, nós tivemos, esse ano, um grande aumento no número de alistamentos. Nós estávamos verificando que isso teve um crescimento nas primeiras vias no alistamento em relação aos anos anteriores. Mas também tivemos muita procura de revisão de dados que é a regularização, a troca de nome, a regularização do título cancelado. De acordo com o TRE Pará, quem não se regularizou perante a justiça eleitoral na última ação que teve, não poderá participar das eleições que acontecem no segundo domingo de outubro deste ano. O eleitor que perdeu o prazo do fechamento de cadastro de 4 de maio, que tiver com o título cancelado, ele não tem mais como regularizar, ele vai permanecer cancelado. Agora, o eleitor que quer uma simples segunda via do título eleitoral, ele pode tirar até 10 dias antes da eleição no cartório eleitoral. No caso de Belém, lá na central de atendimento ao eleitor, na Pirajá. Segunda via, até 10 dias antes da eleição. Outros serviços não tem mais agora até janeiro do ano que vem, quando reabre o cadastro de eleitores. O Tribunal Regional Eleitoral orienta que todos possam estar regulares e conscientes na hora das eleições. Além de procurar regularizar a sua situação, que já acabou até o prazo, é de tentar votar com consciência, analisar bem os candidatos, o histórico deles, e tentar escolher alguém que represente seus interesses dentro da sociedade. A Receita Federal liberou ontem da Malha Fina um lote de declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2015. O lote já está disponível para consulta. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet, que é www.idg.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone 146. A decisão disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física e Situação Cadastral no CPF. No Centro Virtual de Atendimento, no endereço www.cave.receita.fazenda.gov.br, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização mediante entregas de declaração retificadora. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá requerê-la por meio da internet mediante formulário eletrônico pedido de pagamento de restituição ou diretamente no serviço extrato do processamento. Minha dica de saúde às pessoas que têm diabetes, não existe proibição em relação ao consumo de alimentos, mas deve consumir com moderação, consumir de preferência carboidratos complexos que não sejam ricos em açúcares refinados. Deve dar preferência aos integrais e também consumir bastante água e não esquecer de praticar atividade física regularmente. Hoje, a internet é um dos principais meios de comunicação rápida. Ela está em várias plataformas como computador e celular e segundo dados do IBGE, mais de 50% da população está conectada à rede. Um dos públicos que está cada vez mais frequentes é o dos idosos. Seu Eli tem 62 anos e, assim como os outros membros da família, também é adepto das novas tecnologias. Tudo começou quando a filha o presenteou com o telefone celular. Tudo começou quando ele perdeu o celular dele. Aí, eu tive que comprar um celular moderno para ele, porque sentia a necessidade de ele comprar um celular moderno para estar no mundo atual. Precisa, necessita ele comprar um celular porque ele trabalha com vendas e clientes precisam ligar para ele e também os amigos dele que ele trabalha. Aí, eu precisei comprar um celular moderno para ele e foi na época que ele perdeu o celular e eu comprei um celular para ele. Além de ter as redes sociais como uma forma de distração e conectividade com os amigos da igreja, seu Eli também usa o aparelho para trabalhar. A gente precisa comprar alguma coisa pelo celular, pedir alguma coisa para comprar por fora. Nós trabalhamos com vendas. Às vezes, temos nossos fregueses de telefone para a gente fazendo comida de alguma coisa. Nós trabalhamos com refeição e vêm comendo pelo celular para a refeição. Então, facilita muito mais para nós. Segundo estatísticas, cerca de 60% das pessoas acima dos 60 anos são usuários das redes sociais. Como seu Eli é novato nesse mundo tecnológico, por enquanto, ele só tem uma rede social, mas acredita que hoje não dá mais para ficar longe dos aparelhos. Por causa que nós estamos hoje em dia no mundo moderno. Então, todos nós temos que aprender alguma coisa para ficar ciente do que está acontecendo no mundo. Porque sem tecnologia hoje em dia nós estamos por fora de tudo o que acontece. Então, é por isso que a gente se interessei em aprender alguma coisa. Ele ainda enfrenta algumas dificuldades no manuseio, mas com a ajuda do neto e da filha, tudo acaba se tornando mais fácil. É ligar e desligar é o mais fácil. agora tem muitas redes sociais que são meio complicadas para o pessoal atender. Aprender mexido, muitas coisas ainda não sei, ainda não aprendi ainda. Agora que eu estou aprendendo, que o meu neto sempre me ensina que me dá umas dicas, a minha filha sempre me dá umas dicas e daqui a pouco eu estou aprendendo e estou evoluindo. Aqui todo mundo, graças a Deus, nós estamos unidos aqui, um ensina o outro. Quando a gente não sabe um pede apoio para o outro, o outro dá uma força para o outro e a gente vai levando e vai aprendendo. Quando ele ganhou o celular dele e ele pediu para eu me ajudar, até hoje eu venho ajudando. Ele quer aprender a mexer no WhatsApp e várias coisas. Só que ele só está mexendo no WhatsApp por enquanto. Quem foi responsável por inserir o pai no mundo nas novas tecnologias, acredita que dessa forma eles conseguem manter a comunicação com a família. Porque como eu passo de todo fora de casa, a tecnologia aumentou muito o nosso relacionamento interpessoal em casa. Porque como eu chego e sou muito tarde em casa, eu chego e estou dormindo. Eu saio e estou dormindo. Então, no meu intervalo, eu perigo e ligo, pergunto se estão bem e assim vai. Todo dia que acontece nos diários de casa. é muito importante saber. Com a tecnologia, muito não mudou, né? Porque antigamente só tinha que ligar, agora não, só mandar uma mensagem para saber mais ou menos o que acontece em casa. Coisa que antigamente não fazia isso. Uma boa notícia para quem precisa de carteira de trabalho em Rondônia. Depois de ficar paralisado por quase três meses, o sistema de emissão de carteiras de trabalho no município de Cacoal, em Rondônia. Em Rondônia, volta às atividades. A emissão de carteiras de trabalho voltou a funcionar na última segunda-feira, dia 9, em Cacoal. O serviço foi interrompido após um problema no equipamento de captação de digitais. Para emissão da carteira, é obrigatório a apresentação de documentos com foto e certidão de nascimento ou casamento, além do documento de reservista para homens. A emissão da carteira é realizada em 15 dias. O órgão fica localizado em anexo à Prefeitura de Cacoal e funciona de 7 da manhã a 1 da tarde. E vamos voltar a falar sobre trânsito. Os mototaxistas regularizados podem indicar para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém os pontos onde gostariam de atuar. Quem tem os detalhes é Larissa Cristina. Marcos, os 474 mototaxistas habilitados para circular em Belém podem participar deste processo. É preciso acessar o site da Prefeitura de Belém e clicar no link da CEMOB. Lá ele vai preencher um cadastro informando seus dados pessoais e indicando o local onde deseja trabalhar. Este processo vai seguir até o dia 9 de junho. Logo depois, a CEMOB vai realizar um estudo técnico com essas áreas mapeadas para verificar a possibilidade dos mototaxistas trabalharem nos locais indicados. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. A Embrapa Amazônia Oriental inicia amanhã às 9 horas a apresentação de uma unidade demonstrativa do projeto Pecuária Bubalina Familiar Leiteira da Ilha do Marajó que funcionará como uma espécie de fazenda modelo para os produtores da região. Segundo a Embrapa o objetivo é estimular e difundir boas práticas de instituições nos sistemas de produção bubalina envolvendo as áreas de melhoramento genético nutrição sanidade e reprodução. A primeira etapa da programação é voltada para os produtores técnicos de extensão rural e funcionários das fazendas da região. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Redenção o sudoeste do Pará a previsão é de tempo encoberto com chuva passageira à tarde. A temperatura mínima fica em 21 graus e máxima de 36. Em Cametá nordeste paraense o tempo ficará nublado com pancadas de chuva forte durante o dia. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Macapá no Amapá o sol aparece encoberto por nuvens com previsão de chuva forte ao longo do dia. A temperatura mínima chega a 24 graus e a máxima a 33. E agora vamos falar de juventude. jovens 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 do mundo inteiro se preparam para encontrar o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude em julho deste ano. Aqui em Belém um grupo de jovens da Igreja de Santa Cruz pede ajuda nos semáforos para custear as despesas. A solidariedade dos motoristas tem ajudado esses jovens. São os peregrinos da Paróquia de Santa Cruz. Eles estão com viagem marcada para a Jornada Mundial da Juventude este ano. Querem encontrar o Papa em Cracóvia na Polônia. Já estamos próximos e nós precisamos continuar porque nossa dívida ainda continua um pouco alta então precisamos ainda continuar para poder alcançar o objetivo. Nos semáforos de Belém eles pedem contribuição para as despesas da viagem. É uma causa nobre um sonho de repente desses jovens de conhecer um outro país e conhecer o Papa também. A ideia de ir para as ruas começou há um ano. O grupo é formado por cinco jovens todos universitários. Eles se revezam nos sinais no contraturno das aulas. Falta cerca de dois meses para o início da jornada e os jovens tem pouco mais de 50% da viagem paga. Por isso eles correm contra o tempo para conseguir o restante do dinheiro. Além dos sinais na igreja eles promovem atividades para arrecadar mais recursos. A gente procura vender lanche fazer alguns sorteios várias atividades para a gente conseguir esse recurso. Para os cinco jovens a viagem custará em média 45 mil reais juntando os gastos com passagem aérea e inscrição na JMJ alimentação e hospedagem. Para conseguir este valor é preciso muito esforço e a motivação para tanto não poderia ser outra. A experiência de jornada em si não de sair do seu lugar de sair de casa para sair para a rua para evangelizar outras pessoas desconhecidas e outros irmãos a gente já começou até a fazer trabalho na paróquia de sair nas ruas a ajudar outros irmãos já com esse ensinamento que a gente trouxe lá já começou a praticar Tudo isso vale a pena para encontrar o palco? Com certeza com certeza vale Essa experiência a gente já fez em 2013 quando nós fomos para a Jornada Mundial no Rio de Janeiro então a gente via que tinha um retorno as pessoas estavam colaborando incentivando a gente com esse trabalho então isso nos motivou a vir fazer esse ano também para a preparação para a Jornada Mundial da Juventude 2016 E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso WhatsApp o número 988023444 Se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá E aí